E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratana Cimento, e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a nova fase do canal. Nessa nova fase, assim como acho que a maioria já está sabendo de tudo que a gente teve que fazer por conta da pandemia ano passado, então eu produzi muitos vídeos para as minhas aulas. Então eu fui criando um material em cima das minhas aulas, em cima de algumas plataformas e ferramentas, e criei toda uma sequência que foi disponibilizado passo a passo para os meus alunos. Qual que é a parte legal agora com esse trabalho, com essa fase concluída? Eu posso começar a liberar algumas aulas diretamente no YouTube para que todo mundo possa interagir. É óbvio que os conteúdos são objetos de aulas que teoricamente seriam presenciais, ou seja, são plataformas fechadas, são cursos a qual nem todo mundo possa ter acesso ao material. Porém, toda a explicação que eu vou dar sobre a plataforma dentro do ambiente, eu vou disponibilizar com todo mundo. Nem todas as atividades vocês poderão fazer, mas todo o conhecimento que eu passei sobre as plataformas, elas vão ser disponibilizadas abertas aqui. Falando especificamente das plataformas da Cisco. O curso de implantação de servidores, a disciplina de implantação de servidores, ela também vai ser disponibilizada às aulas práticas. Quer dizer, todo mundo vai ter acesso a como são criadas as nossas plataformas dentro do curso do ADS na disciplina de implantação de servidores. E futuramente, algumas aulas de segurança também serão disponibilizadas. Então, peço que vocês fiquem ligados aí, porque semana a semana eu vou disponibilizar algumas aulas que fazem parte dos cursos exclusivamente presenciais, com plataformas fechadas, que nós temos para os cursos. Porém, esse conteúdo que eu faço a explicação dessas plataformas, eu vou deixar aqui aberto para livre acesso de todo mundo. Beleza? Vejo vocês numa próxima aula, em um próximo vídeo. Até mais e tchau!